Alô, alô, poderia falar com a tromba do Fluminense? Alô, alô, poderia falar com a tromba do Fluminense? A tromba do Flu que tá passando chama nelas da piscina Ai, oé, a senhora vem novinha Bom dia, bom dia, a tromba do Flu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tromba do Naíba te chamou pra piscina Opa, 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 antes de começar o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho E também quero deixar aqui um recado pra vocês Nós da Flu de Madri aqui do canal fechamos uma parceria com a loja BSN Mantos Eles tão começando agora, né, é um parceiro meu, amigo meu Que vende camisas de ótima qualidade, gente, de ótima qualidade mesmo Eu adquiri já branca e, cara, vale muito a pena O preço é bom, é barato de primeira linha Então, gente, se você quiser aquela camisa nova do Fluminense ou camisa de outros times Também tem lá, vai tá aqui na descrição Lembrando que se você ir lá e falar que foi indicado pela Flu de Madri Você vai ganhar 5% de desconto nas camisas Ou seja, vai sair mais barato do que já é Então não perca as oportunidades Adquirir camisa na BSN Mantos Vai tá aqui na descrição Viu? Vão lá Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo Fala seus filhos de Gundonaldo É a tropa do Flu, que tá passando domingo 11 da manhã o jogo Tu acha mesmo que eu ia acordar pra ver o Dizão, Danilo Barcelos e Luca em campo? Claro que não kkkkkk Acordei pra ver o Bobadilha e companhia Estreia do homem e com gol em Mas sem mais delongas Vamos ao início do jogo Começamos com o Dizão fazendo merda como sempre Normal né? Não sei como esse cara ainda joga futebol É triste de se ver Mas graças a Deus o lance deu em nada Depois, Cazares O carinha que beberia no bar dos esportes antes do jogo Bateu a falta e Danilo Barcelos Cabeceou pra fora Meu Deus do céu Gol aberto Como um maluco perde isso cara Até minha avó fazia E então veio o poderoso Madeireira No cruzamento Nossa zaga que hoje era Matheus Ferraz e Manuel O famoso MM Não conseguiu segurar o poderoso Madureira A marcar o gol 1 a 0 pros caras Na moral Acordar domingo pra ver o Fluminense perder é triste demais O pior é que nesse primeiro tempo ninguém tava jogando nada E agora tá 1 a 0 pro Madureira E veio o Bobadilha O cara driblou o goleiro e chutou pra fora Meu Deus Seria golaço do homem que vai bater em argentino na Libertadores Mas foi pra fora E pra terminar o primeiro tempo Terminou com a cabeçada do cara que usa o número 7 de Cristiano Ronaldo Mas de Cristiano Ronaldo tem nada Luca Grande craque do futebol brasileiro E isso foi o primeiro tempo E pra começar o segundo tempo Também Luca novamente Dessa vez Isolando Da melhor forma A Iabel Hermandes Invadiu a área E foi derrubado pelo Carinha do Madureira Pênalti pro fusão Deus ouviu minhas orações Graças a Deus Iabel mesmo foi cobrar E com categoria marcou O primeiro com a camisa do fusão O cara é brabo Empata o jogo Agora 1 a 1 E o Madureira me fez quase infartar com esse lance de bicicleta Ele achou que era Caio Paulista pra marcar esse golaço E também tentaram Mas Marcos Felipe Defendeu Meu goleiro é brabo demais Te amo cara E veio o segundo gol do fusão Mas nessa hora Roger já tinha feito substituição Colocou o Biel pro jogo Que chutou E o goleiro espalmou Proba de ir a meter pro gol Primeiro gol dele também Já tô até vendo ele marcando contra o Flamengo E saindo pra briga com Gerson Não vejo a hora KKKKK Ninguém vai encarar esse tanque O maluco é forte Tem que respeitar Agora 2 a 1 pra nós E o Madureira tentou de novo Mas temos goleiro Defesa sensacional Brabo demais Marcos Felipe Nosso ministro da defesa Passa nada E depois outro que salvou Foi Matheus Ferraz Obrigado Aí veio o fusão no contra-ataque No toque Abel foi fominha e chutou E o goleiro defendeu Nesse momento o Gersonaldo já estava em campo E a magia iria começar E a magia comecou Gansonaldo aproveitou o cruzamento de Danilo Barcelos Nunca critiquem KKKKK E Ganso como falso 9 meteu pro gol É meus amigos Acabou a competitividade O Ganso finalmente chegou Não está mais vindo aí O homem chegou Agora o bagulho vai ficar doido E pra fechar o caixão Ganso tocou pro Biel Que fez esse golaço Que pintura Nossos moleques de xerém são sensacional Tem que respeitar Golaço atrás de golaço E é isso Classificamos pra Semi Pra enfrentar a portuguesa Mas antes temos jogo contra o Santa Fé Na Libertadores Quarta Por isso jogamos hoje com reservas E antes de terminar esse vídeo Quero deixar um recadinho pra vocês O recado que eu queria deixar pra vocês É que na próxima terça-feira Às 20 horas Estarei aqui fazendo uma live Aqui no Youtube Comentando muito sobre O próximo jogo do Fluminense Da Libertadores Então conto com a sua presença Nós fizemos uma live Na última quarta-feira De pré-jogo contra o River Foi maravilhoso Pode me rolar aqui E agora a gente vai fazendo Uma terça-feira Contra Um pré-jogo do jogo contra o Santa Fé Às 20 horas Na próxima terça-feira A próxima terça-feira